Olá pessoal, aqui é o Ferres, nós vamos falar um pouquinho de Kenup, esse livro do Herman Hesse, um autor que tanto influenciou minha vida, que transformou minha vida de forma geral, né? E o Kenup trata de uma história que tem muito a ver com os tempos atuais, na verdade, né? A gente tem muito a... quando lê esse livro tem muito a comparar no momento atual, onde fomos obrigados a ficar em isolamento, onde fomos obrigados a ficar fora do convívio social, fora da aproximação com outras pessoas, e o Kenup já traz ali essa questão do minimalismo antes no livro, né? O Herman Hesse é um autor extremamente coligado com a questão de Deus, né? Um cara que, afinal, viveu em monastério, que praticou religião muitos anos, né? Que foi de uma família religiosa, ele traz a questão de Deus, mas não de um Deus que só criou a terra e deixou tudo aí, mas de um Deus que se envolve, de um Deus imaginativo, onde o Kenup recorre a esse Deus várias vezes, né? Kenup é um andarilho, anda sempre ali com aquela bibliotequinha dele na mão, a mini bibliotequinha com seus rascunhos, suas poesias, né? É um cara que a natureza faz nele um grande sentido, faz uma grande diferença na sua vida, e é um cara que, com pequenos gestos, ele consegue entender a vida muito bem. Então, é um livro muito atual, é um livro muito necessário, e ter esse relançamento nesse livro, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é uma grande sorte nossa, perante todo o caos, é uma grande sorte, é uma grande oportunidade de você reler um dos maiores autores do mundo, e com certeza um dos maiores pensadores e convergentes dessa realidade que a gente está vivendo hoje. Qualquer livro que você for recorrer, talvez não te traga a paz de espírito que um livro do Herman Hesse traz. Eu tenho uma relação muito íntima com o Herman Hesse, porque, afinal de contas, foi o primeiro autor que eu li, eu li num barraco de madeira ainda, dentro do Capão Redondo, ganhei o livro de um amigo meu no Jardim Jengadeiro, que é outro bairro aqui próximo, dentro do barraco dele tinha esses livros ali no chão, num caixote, ele pediu para me escolher um, eu escolhi um livro do Herman Hesse, o Demian, foi o primeiro livro que eu li, e nunca mais parei de ler Herman Hesse. O Kenamp, esse livro bem curtinho do Herman Hesse, é um livro mais fininho, eu li na Alemanha, levei na Alemanha, fiquei 10 anos com esse livro na minha posse, esperando ter a oportunidade de ler na Alemanha, e pude ter essa felicidade de ler em Berlim, enquanto eu passava pela Alemanha, então realmente foi uma sorte muito grande ter o contato com esse autor de novo através dessa obra. Eu recomendo a todos vocês, vai ter um posfaço meu aí, então espero que vocês gostem, e vejam a influência que o autor teve na minha vida, tá bom? Espero que vocês curtam nesse momento aí o Herman Hesse, Kenamp. Tamo junto, até uma próxima. Nós!